O que é isso? Sequila! Ei, vire, caralho! Limão! Limão! Aêêê! Não! Joramão, raparela! E aí? Sequila! Sequila! Não vai para lá, não vai para lá, não vai para lá! Em voto é, não vai para lá! Tem que fazer nota deliciosa não é? Agora ele vai para lá! E aí que vai para lá! vence, vence, vence se liga olha, olha está escuro já está bem? vence, vence se liga 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 lleva Für die